Olá garotada! Uma questão da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, OBMEP do ano de 2017. Após digitar o número de 6 algarismos em sua calculadora, Cecília observou que 2 algarismos 9 que ela havia digitado não apareceram no visor. O que apareceu foi 2017. Quantas são as possibilidades para o número que ela digitou? A, 6, B, 9, C, 10, D, 15, E, 18. Bem, vamos entender a questão. Aqui, apresenta um desenho da calculadora com apenas o número 2017. Na realidade, Cecília digitou 6 dígitos, mas apareceram só 4 dígitos. Ela pode ter digitado, por exemplo, os dois 9 aqui no começo do dígito, ficando 99.000 em 2017. Como também ela pode ter digitado assim, o 9 aqui no início, vamos supor, e outro 9 aqui no final, ficando 9, 2, 0, 1, 7, 9. E com muitas possibilidades aqui você tem, né? Olha, então eu coloquei aqui uma distribuição dos números. Eu tenho 6 números colocados na 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª posições. Existem diversos números que Cecília poderia ter digitado, como eu citei anteriormente. Por exemplo, 92, 0, 1, 97. 20, 99, 17. 20, 91, 79. Olhe bem, etc. Vamos imaginar quantos casos possíveis podem ocorrer nessa questão. A sequência de 6 algarismos deve apresentar 2 9, como vocês já viram no enunciado, obrigatoriamente. Em que posições a gente pode colocar esses algarismos 9? Sendo que os algarismos 2017, ou seja, 2, 0, 1, 7, exatamente nessa ordem, eles devem aparecer. Certo? Então está aqui, por exemplo, o número 2017 com uma representação dentre os 6, ficando esses 2 aqui, por exemplo, para o 9, né? 9 aqui e 9 aqui, certo? Ou então, você poderia ter essa representação aqui, o 9 aqui com o 2 depois, o 9 aqui, o 0, 1, 7. Observe que o 2 veio antes do 0, que veio antes do 1, que veio antes do 7, né? Que essa ordem do 2017 não pode ser modificada desses algarismos. Então, se a gente fizesse assim, utilizando-se dos princípios de análise combinatória, na primeira posição, que eu tenho duas posições para colocar os 9, eu poderia, né? Eu teria a primeira posição e teria a segunda posição para colocar os algarismos 9. Vamos aqui fazer o cálculo, então. Olha aqui. Existem 5 posições para o segundo algarismo, certo? No primeiro algarismo, teríamos 6 posições. Aqui nós teríamos 5. Então, teríamos 6 vezes 5 é igual a 30 possibilidades. Entretanto, dois algarismos 9 poderiam ser indistinguíveis. O que seria isso? Por exemplo, se eu botar aqui um 9 na terceira posição e um 9 na quarta posição, se eu inverter e colocar esse número para cá, esse 9 verde e esse 9 vermelho para cá, eles seriam indistinguíveis. Você não saberia dizer qual é a diferença de um 9 para o outro. Então, esse resultado, a gente tem que dividir por 2. É como se fosse aquele problema que você tem na análise combinatória do fatorial. Você divide. Bem, aqui, então, nós temos 30 dividido por 2, que daria 15 possibilidades para o número que a Cecília digitou, certo? Bem, observe bem. Eu tenho 15 possibilidades, então. Mas você poderia resolver essa questão de outra forma. Porque a quantidade de dígitos aqui, ou de números, é pequena. Então, você poderia tentar elencar aqui, enumerar os dígitos para fazer a questão. Por exemplo, você poderia começar com 99, 2017. Aí, depois, você mudaria essa posição do 9 para ficar depois do 2. Aí, ficaria 9, 2, 90, 17, certo? Depois, esse outro 9 aqui, que estava aqui, você passa para essa outra posição, ficando 92, 09, 17. E assim sucessivamente. Aqui, você já começaria com o 9, 9, depois do 2. Ficaria 2, 9, 9, 0, 17. Aí, pegaria esse 9 que está aqui e elevaria uma posição. Vai ficar 2, 9, 0, 9, 17. E assim sucessivamente. Aqui, você poderia começar o 99 depois do 0. Faria o mesmo esquema. Depois, você poderia começar o 99 depois do 1. Faria o mesmo esquema. E, por último, 99 nas últimas posições. Aqui, você conseguiria contar facilmente 15 posições. Mas, veja bem. Se essa questão aqui tivesse muitos dígitos, você não conseguiria, em uma prova, fazer esse cálculo aqui, da forma que eu fiz. Essa é a segunda solução. Portanto, são 15 possibilidades. A resposta e tem D de dado. Vamos aqui conferi-la. D de dado, 15 possibilidades. Gostaria de pedir que você avaliaça se gostou ou não. Deixe da videoaula aí no like ou joinha. Caso você tenha gostado, amigo, inscreva-se em nosso canal. Até a próxima questão. Tchau.